Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Mônica e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa blusa que eu fiz, tá, pessoal? Eu fiz, inspirada na Marie Castro, no canal dela, ela ensina a fazer essa blusa. Essa blusa, pessoal, ela é feita com restinhos de fio, tá? Você pode fazer com fio acrílico, fio algodão. A minha eu fiz com fio acrílico, olha. Acho que vai dar pra vocês ver bem, ó. A minha é toda feita de fio molê, tem fio molê, tem o fio Alice também, mas vocês também podem fazer com fio de algodão, se vocês preferirem. E essa blusa, pessoal, ela é muito fácil de fazer. Muita gente me perguntou, Ô, Mônica, você vai ensinar essa blusa no seu canal? Não, pessoal, eu não vou ensinar porque já tem essa videoaula dessa blusa, né? Eu me esperei na Marie Castro. Então, mas ela é muito fácil de fazer, ó. Ela é dois retângulos, um pra frente e um pras costas, tá? Vocês vão fazer dois retângulos, tira a medida aí de vocês, mais ou menos quantos centímetros vocês querem. O meu, a parte da frente eu fiz com 54 correntinhas e a parte das costas também 54 correntinhas. E você vai emendar um retângulo no outro. A minha aqui tem mais ou menos um palmo, que eu tirei aqui pra separar o ombro, né? Daí eu costurei aqui, costurei aqui nas laterais, deixei o buraco aqui pra fazer a manga. No vídeo da Marie, ela ensina a fazer a manga separada, mas eu particularmente achei mais fácil fazer direto na blusa. Então, é aqui onde eu deixei vago a cava aqui, eu fiz pontos baixos, porque eu queria a manga mais colada, né? Fiz pontos baixos, fiz algumas diminuições e vim fazendo pontos altos, até chegar na altura desejada da blusa, né? E aqui, pra finalizar, eu fiz pontos baixos. Olha, não sei se dá pra vocês verem. Mas, pessoal, fica uma peça muito linda, olha. Gente, eu sou nova aqui, então me desculpe um pouco do meu revolvismo, tá? Mas, ó, eu em breve eu estarei trazendo muito conteúdo aqui no canal. Eu sou artesã, eu faço bolsas, eu faço vários tipos de artesanato e agora eu tô fazendo crochê também, que é uma paixão que eu descobri. Tô aprendendo a fazer tricô e em breve eu trarei muita coisa aqui de tricô também pra vocês, tá bom? E em breve eu estarei trazendo vídeos aqui, tá? Videoaulas pra vocês. Então, ative o sininho, tá? Dê seu joinha aí pra gente crescer aqui no canal, pra eu poder trazer bastante conteúdo pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e fique com Deus!